Nunca tinha um violão Esse amor e uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela a face O corcovado redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim até O apagar da velha chama E eu que era triste Discrete desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade Meu amor Quero a vida sempre assim Com você perto de mim até O apagar da velha chama O apagar da velha chama E eu que era triste Discrete desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade O que é felicidade O que é felicidade O que é felicidade Meu amor O que é felicidade O que é felicidade O que é felicidade Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Amém Amém